Ué, ele tá falando comigo, mano? Ô, aí? Eu pensava que eu tava falando contigo, cara. Qual é a pergunta? Que? Você perguntou o que eu falei, mano? O que você perguntou, mano? Sobre o pagamento, cara. Se os 100 reais seria transferência, depósito. Como é que ia fazer pra pagar? Os 100 reais? Isso. Paypal? É, tenta conversar com ele. Se você não tiver no Paypal, tenta conversar com ele, vê se você pode transferir pra conta dele. Beleza. Então, por esse valor aí que você falou, eu vou ter acesso às aulas, certo? Qual? Dos dois? 20 ou 100? Dos 100. Ah, no caso, as táticas partidas com ele tá incluído? Sim. Qual é a carga horária disso? Aí, tipo, é stream desligada. Pode ser qualquer hora, tá ligado? Só que você decide com ele, entendeu? Isso é... Não, mano. Não é isso que eu tô perguntando. Cargo horário, no caso, são quantas horas? Ah, tá. Mano, depende, velho. Tipo, depende do que ele for te ensinar, entendeu? Pô, mano, mas como vocês podem oferecer um serviço se vocês não sabem a carga horária? Eu acho que você não entendeu, mano, que carga horária é um conjunto de horas que eu vou ter pagando esse valor. É, tipo assim, você vai ter, por exemplo, assim, ele vai começar com o básico. Mas como, mano? Eu sou global? Não tem como começar do básico? Me ajuda, por favor. O meu objetivo mais é posicionamento, estratégia, tática, entendeu? Tá, enfim. Aí você conversa isso com ele quando você comprar. Aí ele vai te ensinar a posição, tática e etc. E isso é meio demorado, entendeu? Mais demorado que você fala quanto? Ah, não sei não, mano. Ah, mano, dá uma espécie de margem aí, né? Porque, pô, deixar em aberto é meio difícil. Entre uma hora, uma hora e meia. Cada aula, entendeu? E essas aulas giram em todos os mapas? Como é que funciona? Todos os mapas, todos os mapas. Todos os mapas do competitivo, né? Sim, da rotação do Major, que no caso é... Deixa eu pegar aqui. Mirage, Cache, Nuke, Overpass, né? Ó. São os... Cadê, 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 cadê? Peraí, deixa eu pegar aqui, calma. Ô, Dentinho. Enquanto você não pega aí, mano, você poderia explicar pro meu amigo aqui, porque não tem mais aula gratuita, cara, que não entendeu muito bem? Porque tá tendo muito troll. E o que seria troll? Pessoas que tá, tipo, entram na partida pra xingar ele, dá tempo pra, tipo, trollar a partida, tá ligado? Mas vocês não tem uma organização pra isso não, mano? Quê? Uma organização pra evitar isso? Organização? Como assim? Tipo, organização, uma espécie de nivelamento pra saber quem entra, quem joga sério. Ah, tá. Esse nivelamento é só pra quem é sub, entendeu? Que seria o nivelamento. Você estuda todos os mapas e vê se consegue jogar com ele. Entendeu? Beleza, mas, tipo, eu vou ter que fazer isso, não vou? Mesmo pagando sem conto? Mano, tipo, quando você paga sem conto, eu acho que não. Porque você vai... Porque ele vai estar te ensinando e vai estar te aprimorando. Então, eu acho que não. Entendi. Então, depois você me passa aí a conta do indivíduo pelo Paypal. Que quando ele entrar, eu vou querer falar com ele sobre isso aí. Ó. É Cash, Dust2, Mirage, Inferno, Nuck, Trem, Overpass. Já é o suficiente, né, mano? Aprendendo cada posição dos mapas, eu acho que já é uma boa... Já é um bom investimento, você não acha? Acho. Vou te mandar o Paypal dele. Ô, mano, a questão aí do xingamento que o pessoal tem falado, ele é meio agressivo assim mesmo, mano? Mano, depende... Depende dos seus atos dentro do game, entendeu? Tipo, o ex... Calma aí. Cadê, cadê, cadê? Fala com o Wave no Facebook. Vixe, mano, eu tô sem Facebook. É... Depende dos seus atos dentro do game, entendeu? Mas, tipo, cara, ele dá a cal e a pessoa tem que seguir minuciosamente a cal dele, né, mano? Não, tipo... É... É... No caso, é isso. Você confedeceu que... Mas, no caso, mano, tem alguns vídeos aqui que isso não acontece, cara. Que, tipo, tem uma falta de disciplina dos membros com ele e dele com os membros, cara. Mas, a maioria desses vídeos são manipulados. Como assim, manipulado? O povo corta muito, né? Se você jogar bem na stream, você vai entender. Mas, esses vídeos aqui, no caso, são uma espécie de clipes, cara, que cada ação tem um clipe, não é? Ah, então, sim. Isso que você disse. São vídeos recortados, mano. Mas, tipo, essa parte do vídeo recortado, mano, já dá pra você ter uma ideia do temperamento do game, você não acha? Sim. Você acha que ele é uma pessoa equilibrada? Uma pessoa calma? Mano, eu converso com ele direto, velho. Tipo... Não direto, mas, às vezes, eu entro com ele. Ele é totalmente diferente, entendeu? Tipo, dentro do game, ele leva a sério. Ele não gosta de jogar como pugzeiro. Ele quer jogar como... Ele quer jogar praticamente, correto? E, tipo, se você não seguir as caldas, ele é óbvio que ele vai ficar bravo. Ah, mano, mas e essas tretas aí com os outros streamers, cara? É problema dele, não o nosso. Pô, mas é problema meu, né, cara? Eu tô pagando. Não, você não tá pagando. Se ele ia pagar. Estou pagando, cara. Só estou esperando você mandar aí pra efetuar o pagamento. No minha opinião, você tá trolando, mas... Então vamos. Como assim, cara? Você tá me oferecendo serviço, eu vou pagar pra ver como é, cara. Eu tô dando meio que uma iniciativa pra você. No caso, eu tô dando uma chance pra você, cara. Calma aí. Deixa eu pegar... E aí E aí E aí E aí E aí O LENILSON, você quer perguntar alguma coisa? É que eu tô vindo aí, teu microfone abrindo e desligando toda hora. Acho que o microfone do LENILSON ali está funcionando mal, hein, mano? Tô sim, mano, só que tá meio baixo. Ô, Dentinho, depois eu quero resolver essa questão aí de estarem anunciando lá nos outros grupos, entendeu? Poderia me mandar privado? Posso sim, mano, é que no Discord é proibido fazer isso, cara. Ainda mais em grupo grande. Me manda print privado. E tipo, se a pessoa descobrisse algum dono ou ADM daqui, eles podem estar denunciando o grupo, vocês perderem o grupo, sabe? Tá, velho, me manda privado. Calma, cara, você tá estressado, só tô falando. Daqui a pouco eu te envio. Então, mano, como é que eu faço pra depositar? Se você puder esperar. Ué, você não tem? Não, tem que pegar aqui com alguém. Beleza. Só mais uma coisa, cara. Eu vou ser xingado se eu não seguir a caldo Wave? Mano, é só se trollar pra lá. É só se trollar assim. Ué, cara, eu tenho o meu estilo de jogo, né, cara? Que são as quatro classes aí do CS. Ele joga na AGC, não joga? Não, ele é banido, parça. Como é assim, banido? Quê? Ele é banido? O Wave só joga esportal ou MM. Ah, peraí, mano. Ele é banido na AGC? Sim. Por qual motivo? Comportamento. Caraca, um cara que tem mau comportamento que é da aula, mano? Como assim? Parceiro. Ai, meu Deus. Eu não tô julgando, tá, cara? Você tá perguntando. É, eu vou te adicionar aqui. Aí, quando eu tiver e-mail dele, eu te mando, tá? Beleza. Quanto tempo, mais ou menos? Hora que alguém mandar. Não sei o tempo, não. Não sou... Mano, eu posso mandar a real aqui? Como eu, Lenilson? Depois tu fala, mano. Fala. Mano, eu tô aqui faz um bom tempo. E esse atendimento tá confuso, cara. Pra mim, você tá meio disperso aí no atendimento, entendeu? Você não tem nada pra falar. Você não tá me dando quase nenhuma informação. Tá deixando perguntas em aberto. E eu não sei se eu posso confiar nesse serviço seu ou não, cara. Tá sendo uma propaganda enganosa. Meu Deus, velho. O que você quer saber? Você pode chamar uma outra pessoa aí pra me ajudar, mano? Não. O que você quer saber? Ô, eu quero saber o que eu tô perguntando, cara. O horário, o cargo horário. Estilo de jogo. Por que o cara levou banho. Por que ele tem tanto xingamento, assim, de vídeo no YouTube. Viu? Isso daí, você não consegue responder, cara. Parceiro, eu vou chamar um suporte aqui, porque eu não sou suporte, tá? Calma aí. Alô? Alô? Mano, meu amigo, tá muito ruim. Tô chamando um suporte aqui, porque eu não sou suporte. Então, espera aí. É que, tipo, eu nunca vi um ADM que não pode me oferecer nenhuma informação, cara. A respeito de pagamento. Ué, mas eu estou te oferecendo. Ué, cadê a informação unidade da conta do PayPal, cara? Ah, pelo que eu tô vendo. Não tem o e-mail dele, se vocês puderem esperar, eu pego, ué. Calma aí, calma aí, calma aí, mano. Pelo que eu tô vendo, só tem um suporte online, é isso mesmo? Pô, cara, são duas horas da tarde, segunda-feira, e não tem ninguém aqui pra mandar o número da conta, cara? É isso, pô? Como assim? Ó, primeiro que esse Discord aqui já tá com bem menos pessoas, né, cara? Esse daqui já tem mais gente. E na hora que tu entra, tu cai num canal de configuração de microfone, que é outra coisa que eu nunca vi. Geralmente, na hora que você entra num grupo, aparece o canal de regras, né, mano? Que configurar microfone é uma coisa muito básica, todo mundo sabe. É, então, tem gente que não sabe, né? É, mas seria bom botar as regras ali, né? Pra o pessoal não bagunçar. Você já teve servidor no Discord, né? Você sabe do que eu tô falando. Não sei, sei. Mas... Que porra aquela ali, velho? Oxi. Mas... Ah, e um outro ponto, cara. Você tá com uma tag de suporte. Porque cadê a formalidade, cara? Pra que xingar? Você tá com uma tag de suporte. Ah, sei fora, tio. Com a fita. Pô, cara, você não precisa xingar. Eu tô falando de boa, cara. Só tô dando a minha opinião. Eu não tô te xingando. Eu tô xingando um negócio aqui que eu vi. Ah, ok. Pô, mano. Eu não falei que você tava dispersa, cara? O que que você quer saber, velho? Pô, já falei três vezes o que eu quero saber, mano. Ai, meu Deus. A conta do PayPal, cara. A conta do PayPal do Waze. Beleza. Eu vou procurar aqui. Porque eu não sei onde tem, ok? Se você puder esperar, eu agradeço. Mano, por que que você é o único suporte online em duas horas da tarde? Ah, tem mais um. Eu tô vendo aqui que tem o seu suporte. Peraí, mas você tá falando que não é suporte, mas tu tem a tag de suporte, cara. Ah, é, vai. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Ah, é porque o Eric esqueceu de tirar. Não entendi. Eu acho bom. Você não tá de curtição com minha cara, não, viu? Não. Você não faria isso comigo, viu? É porque o Eric esqueceu de tirar, entendeu? Entendi. Quem é, Eric? É... É um dos... Praticamente donos desse Discord aqui. É, por isso que a coisa tá desse jeito aí, né, mano? Tem que mandar bem a real pra esse Eric aí. Se tiver online, pode chamar aqui. Ô, mas seu mic é assim mesmo? Tá mesmo? Qual o meu? Não, eu dou o Dentinho aí, ó. Então, mano, isso daí é outra coisa que eu queria falar, ô, Dentinho. Ali tem um tutorial de configurar o microfone no chat principal do servidor e o seu microfone fica abrindo toda hora, cara. Fica chiando também. Esse microfone que é uma bosta. Se eu configurar ele do jeito do Waze, que eu coloco ali, ninguém vai escutar nada que eu falo. É, porque o cara é bem claro, né, mano? Quem não configura o microfone do jeito que ele falou lá, leva um ban. Sério? Ah, tá no vídeo lá, no clipe, mano. Só tu ver. Mas esse Diogo aí, você não pode chamar ele não, mano? Porque eu tô vendo que ele tá meio suporte. Sim, mano. Pô, é que o serviço aqui é bem demorado, né, mano? Ai, mano, eu tô achando ruim, velho. Ai, ai. Tô dando uma oportunidade, mano. De vocês ganharem dinheiro, pô. Vocês não tão buscando aí, porque vocês realmente não precisam, né? Não tem nada a ver, velho. Eu já falei, se puder esperar, eu agradeço. Aqui, mano, tem duas clientes aqui na sala, mano. Vocês não tão levando bagulho a sério? Não tô. Se você puder esperar, ué. Não, você até tá, né, mano? Só que, pô, você sozinho não tá dando conta, né, mano? Dá nossas dúvidas aqui. Ok, comandos. Calma aí, rapidão. Achei, acho que achei. Calma aí. Beleza. Ô, Lenilson, tu tá perdendo interesse, mano? Ah, mano, eu já, já, já resolvi uma pergunta já, mano. Quero ver se aí vai ir pra você, mano. Mas você não vai comprar mais? Não, eu queria aula grátis, mano. Mas como não tem mais a... Ô, Dentinho, se eu comprar aqui, você não descola uma grátis pro cara aí, não, mano? Mano, isso aí tem que ser com o EVE, tá ligado? Porque esse negócio de pagamento aí, eu não posso te falar. Subir esse negócio de grátis é com o EVE. Pô, aqui, cem reais aí é uma santa grana, né, cara? Sim. Não é qualquer um que tem cem reais. Ainda mais pra dar, pra, assim, pra uma aula, pra um curso, sabe? Concordo. Você tem quantos anos, mano? Eu? Isso. Quinze. Ah, sim, sim. Isso daí, negócio de atendimento, é mais experiência, cê sabe, né? Tá bom, parça. Tô fazendo uma bobininha humilde aqui pra você, pra você reclamando. Não, mano, eu não tô reclamando, cara. Só tô afirmando, cara. Eu, em nenhum momento, fiz crítica aqui, cara. Só tô falando a minha opinião. É que, tipo, o Lenilson não fala muito, cara. Mas quando o Lenilson dá o ponto de vista dele, tem gente que acha grosseria, né, não? Que, tipo, o Lenilson, quando fica puto, mano, aí o bagulho é doido, cara. Mano, eu não tenho nenhum lugar, velho. Meu Deus. Mano, acho que o único dia de eu ver isso é esperar o Wave ficar online, mano. Só isso que eu tô falando, só isso que eu acho, né? Porque, pelo visto aqui, eu não tenho nenhum lugar. Mano, que horas esse Wave vai entrar? O Wave entra só de tarde. Já estamos de tarde, mano? De noite. De noite? Sim. Entendi. Não tem nenhuma outra pessoa nesse horário aqui que pode atender, mano? Parceiro. Já chamei. Ô, mano, desempenha seus rolos aí, cara. Manda uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Twitter, sei lá. Já chamou outro suporte pra vir aqui resolver isso aqui? Acho que ele tá me ignorando. Ô, mano, responde o Lenilson aí, mano. O Lenilson tá falando, na moral, você tá ignorando? Oi, 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 oi. E aí, garoto, já chamou outro suporte, já? Ainda não, calma aí. Não, mentira, já sim. Ah, tá, entendi. E já teve resposta a isso aí? Ainda não. Tá foda, hein, mano? Ele tá jogando, ele tá jogando burros e estudo. Quem é que tá jogando? Oi, oi, oi. O cara tá jogando em vez de ficar aqui atendendo, mano? Que suporte é esse? Ô, Lenilson, acho que o pagamento ali do suporte foi estar atrasado, né, mano? Aí o cara, em sinal de rebeldia, foi jogar em vez de ficar atendendo aqui. Foi, não é. Não chegou o Bolsa Família, o Bolsa Água, aí o cara tá bolado. É, deve estar bolado, mano. Ô, mano. Tô quase indo embora, mano. Vou ser sincero. Mano, eu já te falei, mano. Pra eu te adicionar, e quando eu tiver o e-mail dele, eu te mando. Pô, cara, eu tenho que sair, cara. Eu tenho compromisso. Eu não vivo no Discord, não, cara. Ué, eu te mando. Eu só tenho esse horário agora pra entrar. É, aí eu te mando. Depois você olha, ué. Pô, mas aí acontece a mesma... Merda depois, o cara não tá online. E aí? Ai, meu Deus do céu. É o... Olha aí, Nilson. Eu tô começando a achar que os caras não estão oferecendo serviço, não, mano. Na moral. Foi, mano. É só se eu olhar as lives dele, demorou? Já olhei a live dele, mano. Olha lá. Só que, tipo, entrei aqui. Até agora nada de... De conta, entendeu? Se eu soubesse cadê a conta dele, eu te mandava. Mas você tá procurando o quê? A conta do PayPal ou o e-mail dele? A conta do PayPal dele, que no caso é o e-mail. Não tá na descrição do... Do... Da... Da Twitch dele, no canal dele da Twitch? Pior que não, mano. Não tem, cara. Já olhei aqui. Não tem, não. É, o único jeito é falar com ele mesmo. Mano, eu tô começando a achar que esse cara não quer faturar. Você não acha não, Lenilson? Não, acho que... Que esse Wave aí não quer faturar, mano? Pois é. Pô, tô me sentindo oprimido já, mano. Tô esperando aqui na moral. Até agora nada? Isso aí, mano. Isso aí. Foda. Quem entrou aí, mano? Falei o que aconteceu, velho. Falei o que aconteceu. Pô, mano. Tô esperando faz mó tempão aqui com o Mano Lenilson, cara. E o... Não tá passando a conta do PayPal do Wave, cara. Ô, o Fênix. Ô, Fênix. Oi. Você tem esse Discord há quanto tempo? Entrei hoje por conta da divulgação lá no grupo grande. Entendeu? Ah, quem sabe o que vocês podem fazer, mano? Mas a conta do Discord eu tenho faz tempo já, mano. Essa conta sua? Ô, sabe o que vocês podem fazer, velho? Oi, fala, mano. Deixa eu dar o deck aí, na moral. E todo mundo tomar no cu. Aô! Boa, moleque. Tem como você ficar esse cara aí que tá ofendendo, mano? Seguinte. Ô, Dentinho. Tem como você ficar esse cara aí que tá xingando aí, mano? Já banhei, já. Seguinte. Obrigado. Essa conta sua não é antiga porque... Porque tá ali. Acabei de chegar... Mas eu não falei que a conta é antiga, cara. Você falou que... Eu falei que eu uso o Discord faz mó tempo. Sim. Então, essa conta aí... Eu tô pelo navegador, cara. Tá bom. Então abre... Você tem o Discord no PC? Tenho sim, mano. Mas só que eu vou ter que estar lá porque eu tô no notebook, mano. Aí você vai ter que esperar. Mas pra que fazer isso, mano? Explica isso pra mim. Não, não. Não é pra fazer nada. Só tô perguntando mesmo. Mas enfim. É... Quando eu tiver o e-mail dele, eu te posto. Beleza. Eu não entendi muito bem porque essa pergunta aí não, mano. Sentiu uma certa discriminação aí no que tu falou, entendeu? Ah, Nilson Corpo, sim. Que? Que que você disse, mano? Olha, Nilson. Oi. Que que esse cara disse aí, mano? Eu não entendi muito bem. Você falou alguma coisa aí, mano? Hein, cara? Fala aí, mano. Falou alguma coisa aí, cara? Baixinho? Que que ele falou aí, ô, Nilson? Fala pra mim, mano. Ah, nem eu ouvi, cara. A gente não pensou que eu não ouvi, mano. Sentiu um deboche aí no final, mano. Você viu? É, eu senti também. Senti uma coisa assim, né? Ô, Dentinho. Você deu uma debochada aí, mano? É. Pô, meu Deus. Não. Tô te entendendo não, Dentinho. Comunidade do servidor não tá boa, não, hein? Não, jamais. Ô, Ressa. O quê? Ficar debochando aí do usuário. Eu não debochei de você a hora nenhuma. Você não debochou? Não. Beleza, então. Tá, o que você quer saber sobre o Paypal do Wave, tá? É, eu já falei que quando eu tiver... Eu já te falei que quando eu tiver o Paypal do Wave, eu te mando. Ô, mano. Sabe o que tu faz com esse Paypal do Wave aí, cara? Hum. Você pega ele, enfia dentro do seu cu e vá pra puta que pariu, entendeu? Hum. É, eu já falo. Obrigado.